O principal objetivo dessa prática é promover adaptações progressivas a diferentes estímulos e otimizar o desempenho físico. Dessa forma, a gente pode variar a intensidade, volume e exercícios em períodos determinados para fazer com que esse atleta evolua de forma correta e segura no menor período possível. Essa abordagem é amplamente utilizada em diversos esportes e modalidades de treinamento. As três principais fases de uma periodização de treino são o macrociclo, mesociclo e o microciclo. Cada um desses ciclos tem duração e metas específicas, determinadas de acordo com o objetivo final do seu atleta. Os macrociclos é a base da periodização do treinamento. São os períodos mais longos de planejamento e servem para direcionar o programa de exercícios em direção e metas de longo prazo, podendo durar de três a doze meses, dependendo do objetivo do seu atleta. Os mesociclos são períodos mais curtos dentro de um macrociclo, com objetivo específico, método de treinamento e intensidade adequada. Dentro desse período, é onde nós iremos progredir o treinamento, levando em considerações as necessidades individuais e as metas estabelecidas nesse período. O atleta começa a entender a importância da constância e da frequência dos treinos, onde vai determinar o sucesso nos resultados desejados no final do macrociclo.